Música LNF TV, o melhor futsal do mundo ao vivo e online Olha aí o time de Joinville pela esquerda, batida pro gol Gol O Leco pro time de Joinville Um contra-ataque pelo lado esquerdo, a bola batida Não deu pro goleiro, abre o placar o time de Joinville Joinville já rouba a bola, vai tentando o contra-ataque Sai o goleiro, se atrapalha, olha o time de Joinville, olha o gol Gol De Joinville Bruno, camisa número 10, ganhou um presentaço do Léo E também do camisa 21 do time de Joaçaba Os dois fizeram uma lambança, o Edmar e o Léo Olha aí no replay, que infelicidade do Léo e do Faltou alguém falar, é minha? Deixa pra mim Olha ali o time de Joinville chegando de novo lá pelo lado esquerdo Tocada no meio, olha o gol 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 De Joinville Tiaguinho para o time do Jack Camisa número 20 Tiaguinho aproveitando a bola que veio lá do lado esquerdo na jogada O goleiro acabou espalmando no meio ali da área Aí ficou fácil Tiaguinho acabou empurrando pro fundo da rede Se lamenta o goleiro Léo Vai com ela ali pra cima o Edson Girando o Joaçaba, olha o batido pro gol Gol Edson desconta para o time de Joaçaba Na chegada o time de Joaçaba foi tabelando, foi trocando figurinhas Foi chegando, buscando espaço E aí o Edson meteu um canhão no ângulo direito do goleiro William Não teve o que fazer o goleirão do time de Joinville E vem pra bola outra vez o time de Joaçaba que busca ali Desesperadamente, olha o time de Joinville na roubada de bola Roubou E o chute e o gol Gol Leandro Caires Camisa número 4 na roubada de bola Mais uma vez Vacilo o time de Joaçaba na saída de bola E aí nos vacilos de Joaçaba O time de Joinville não perdoa Marca o quarto gol Agora Joinville tem 4, Joaçaba tem 1